olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje um vídeo bem curtinho um unboxing de um SSD que eu comprei na loja terabyte então é isso aí eu comprei esse SSD da marca Kingston de 500 gigas NV1 NVMe então é isso aí vamos então abrir a embalagem vocês podem ver aqui muito bacana a embalagem que ele vem bem empolgante cheguei tá aqui o SSD de 500 gigas ele fala aqui que é 35 vezes mais rápido do que um HD convencional eu já tenho na minha máquina SSD instalado mas daquele convencional que parece um HD de notebook e em segundo eu li esse tipo de equipamento pode ser até quatro vezes mais rápido do que um SSD convencional se vocês quiserem comprar esse SSD está na descrição do vídeo o link com todas as informações Então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos um abraço e tchau tchau